Eu encontrei alguém que me trata bem, mas igual a você não tem, cara de bolada, às vezes acorda mal-humorada, mas é carinhosa comigo na hora exata, pra tua sódia que... AJ, Santos RGS, recuse imitações. A camisa desce aí pro look, mozique, porque ele merece. Esse tem meu respeito, foi o look, mozique que falou, cuida bem de mim hoje porque você não sabe quem eu serei amanhã. Eu encontrei alguém que me trata bem, mas igual a você não tem, cara de bolada, às vezes acorda mal-humorada, mas é carinhosa comigo na hora exata, pra tua sorte é que tu me amarra e mulher brava, pra tua sorte é que eu quero voltar pra casa então... Desce taradá, sébola malvada, depois quica, quica, pro cara que tu se amarra. Desce taradá, sébola malvada, depois quica, quica, pro cara que tu se amarra. Desce taradá, sébola malvada, depois quica, 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 quica... Cê não ligou, se falei com o retorno fez você se relembrar. Enquanto a voz te grita, elas gritam, meu amor, a cada grito solto os dígitos da conta aumenta. Depois que eu tive o pro que eu tive a capacidade, de não confundir interesse com a mulher de verdade. Vagabundas veem minha porta da oportunidade, viver não é ter dinheiro é ter do lado de verdade. Vamo mostrar pra eles como é que é. Anonimatou, animou, o público do manga. Premeditou, consagrou, pensamentos avanços. Estourou, milagrou, rodou todo o brasil. Agent Santos RGS Anonimatou, animou, o público do manga. Premeditou, consagrou, pensamentos avanços. Estourou, milagrou, rodou todo o brasil. Já tá quebrado o comentário é aqui meu bitch. Ai, 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 ai. É o DH! Ele que manda nos fluxo tá. Novidades, Bielzinho, Rafa Tá mandando pra toda safada Que no baile tem look mais nada Nem aí pra nada Chacoalha, 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 chacoalha 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 A gente não para Tem que darraba na brisa do testinho Só tem que parar chancarona na carra Tem que darraba na brisa do testinho Só tem que parar chancarona na carri É Bielzinho Chamar a novinha pro Flux Será que ela vai dar desculpa? Rá 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 Rigirinho Ô maravilha, ô que delícia, vai Ô maravilha, ô que delícia, vai Hey Jay, Santos R&S Tá aqui teu bico bardoso Toda, toda cizipinha Toda, toda cizipinha Passa novinha no meio do Rapidamente xa vai descendo Lentamente ela vai subindo Passa novinha no meio do primeiro Dá, dá, tá risadinha raiz Dá uma chance novinha Dá, dá rizadinha raiz Dá uma chance novinha Rapidamente la treta o bumbum Lentamente, Lentamente, Lentamente Uma quicadinha Leitamente, Lentamente, Lentamente Hoje ela tá diferente, hoje ela tá diferente Hoje ela quer se ver, rapidamente ela treta o mundo 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 Se eu tô no baile de favela muito louco de compão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Em Brasadão Como que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Em Brasadão Vou pegar essa menina que vai tomar saratão Vou pegar essa menina que vai tomar AJ Santos RGS Com que eu tô? Tranquilão, como que eu tô? Em Brasadão Em Brasadão, em Brasadão Em Brasadão, em Brasadão Tô muito louco de Skank, de Balinha e de Cachaça Em Brasadão, em Brasadão Tô muito louco e não tenho hora pra soltar pra casa O maloqueiro não passa assim, do maluco a mina faz só que dá Vai dar bubu 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 da bubu Vai dar bubu 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 da bub bubu 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 Juntou no baile de favela muito louco de compão Vai roper no net Eu cheguei do trabalho cansado De várias madrugadas virado Eu deitei lá no sofá da sala, já senti aquele vaziado Minha mente foi ficando lenta, os meus olhos ficando pesados Eu já também, eu sonho profundo, mas parecia que eu tava agotado E durante aquele minuto, eu tava com as mães patas do lado Deitado na beira da pá, admirando esse céu esclamado Movido aqui se abraçando, sorrindo e comemorando A família toda reunida, até parecia a mirada do ano Eu fiz a falta de bebida, na valida estrada do churrasco AJ, Santos, RGS, vamos dale Com o violão, molinha dos olhos puxados, sorriso lindo, medo e cantado Resolvi chegar perto de um dela, era um cheiro tão doce que não te zoou Começou uma toca de olhares, era fácil dizer que me ama Valeu, o beijinho dela se tiver solteira que vira na dama Mas ela se fazia de difícil, não queria nada, não se compromisso Coração chega, bateu mais forte, é a garota que tanto preciso Prometi fechado 10 a 10, que eu ia ficar ao seu lado Não acreditando em belas palavras, a prazer me pude ter um beijo molhado Foi aí que eu caí tudo no farra, e na hora levantei assustado Tudo não tinha passado de um sonho, o meu beck já tinha apagado Na minha mente andando de confusão, tudo que me ficou uma mera ilusão Quer dizer que a lida morena, era tudo cruzado em uma direção Mas eu queria ver ela de novo, deitava pra um lado e virava pro outro Mas não conseguia dormir, já tava quase esquecendo o seu rosto Usando em belitiga não tá do meu lado, os que vacilou continua privado Bagulho tanto, só que sou saudades, sonho de um favelado É a voz que vindo pra comunidade, crescendo na humilde e na simplicidade Todas as notícias minhas orações, eu peço que esse sonho Vire realidade Eu peço que esse sonho Vire realidade Eu peço que esse sonho 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 Eu peço que esse sonho